Olá pessoal, está começando o Brasil Empanados, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai mostrar pra vocês como fazer uma bancada bem legal com prateleira e organizar de vez o nosso quartinho lá. Um projeto simples e bonito pra você fazer somente com ferramentas manuais de qualidade com as da Irving. É isso aí, então roda o BT. Então o primeiro passo de se fazer um projeto, qualquer projeto, é tirar as medidas do local onde você vai instalar a peça. Então é o seguinte pessoal, esse quartinho aqui é um lugar que a gente guarda a máquina, ferramentas e alguns acessórios. Então a ideia é fazer uma bancada e aqui a gente vai colocar umas três prateleiras, vai ficar bem legal e bem organizado. Exatamente, tem coisa pra guardar então ó, bora botar a mão na massa. É isso aí. Um recurso legal pra você utilizar a trena, utilizando o corpo dela, é fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui ó. Então você encosta o corpo no limite aqui da parede, no meu caso aqui. E nesse caso aqui, a trena da Irving, tem a marcação aqui no verso ó. Então você tem no meu caso aqui, é 8,7 centímetros. Então você vai fazer, você vai somar a medição aqui de 200,5 centímetros mais 8,7 centímetros. Então se você precisar fazer uma medição interna, você soma a fita mais o corpo da trena. Outro recurso super legal ó, na trena da Irving, é essa ponta magnética aqui. Então, nesse caso ó, tem a ponta, certo? Imã, você fixa aqui numa parte de aço. No nosso caso aqui, nós é o sorte né, que a gente tem esse armário aqui, então ficou fácil pra fazer a medição. Muito bem pessoal, então a gente acabou de fazer a medição lá no quartinho. E agora Leandro, vamos cortar as madeiras né? Vamos cortar as madeiras, na verdade é a parte que eu mais gosto de fazer. Cortar. O legal pessoal, que a Irving mandou um monte de ferramentas e acessórios aqui, que a gente vai utilizar nesse projeto. Exatamente, eles mandaram muita coisa legal, vocês vão ver aí durante o vídeo. Tem grampos, grampos com extensor. O serrote né? Serrote, pode cortar aí as madeiras. É muito útil esse serrote aqui. Um belíssimo de uns quadros combinados, em colegadas e milímetros. Legal. Trena, que nós já mostramos aí na medição do quartinho. Isso. Além do, de brocas né Leandro? Broca tem um monte aí né? É, broca que tem um monte aí. Tem broca pra madeira, broca pra metal e até as brocas chatas que nós vamos precisar usar pra fazer o tampo ficar bem legalzinho. É isso aí. Então pessoal, fica de olho então nos detalhes e agora a hora de cortar as madeiras. Vamos nessa. Esse serrote da Irving é um jack tradicional, certo? E é um serrote muito bom. Ele tem tripla afiação no dente que corta tanto na ida quanto na volta. Ou seja, muito mais rápido que os serrotes tradicionais. Além disso, ele tem os dentes temperados. Duram muito tempo. Ele vai ficar afiado por muito mais tempo. Um recurso bem interessante dele é que ele serve também como esquadro. Se você precisar cortar algo em 90 graus e tá sem esquadro. Basta você usar essa base como 90 graus. Ou então, colocar aqui e dar 45 graus. Olha que bacana. Esse recurso na carpintaria é muito útil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de boa qualidade como essas ferramentas da Irving. Legal, então pessoal, essa aqui vai ser a parte lateral, esses pontalites aqui, esses quadrados vão ser os pés e essa aqui vai ficar na parte esquerda e direita. Então vamos lá Leandro, furar e parafusar. Bora nessa. Para agilizar o processo, nós vamos fazer por etapas essa montagem. Primeiro eu vou fazer as marcações com lápis e onde vão os furos, que são os furos passantes para colocar os parafusos. A peça que vai presa aqui, ela sempre deixa o parafuso passar meio que livre e o parafuso fixa na segunda peça. Sempre é assim o processo. Então para evitar ficar trocando broca e bit, broca e bit, a gente vai fazer todo o processo de furação, depois a gente vai fazer todo o processo de aprofusamento. As brocas ideais para trabalhar com madeira são essas aqui de três pontas. Com essa ponta do meio você consegue colocá-la exatamente onde você quer o furo e ela não corre. Se você usar aquelas outras brocas de metal, até pode usar, mas ela escorrega demais, a madeira você não tem a precisão. Então sempre prefira essas aqui, brocas de madeira. Uma coisa bacana de se utilizar esquadro combinado como este, por exemplo, é que eu posso até colocar uma marcação sempre fixa nele. Aqui eu estou fazendo linhas de 20 centímetros a partir do pé. O que eu fiz? Eu movi a régua no 20 centímetros e alinhei com o meu esquadro, tá? Então eu sei que a marcação está sempre igual nos 20 centímetros. Isso agiliza para caramba. Então é o nosso trabalho. Terminamos então a parte de corte, montamos as pernas, a gente fez em módulos para ficar mais fácil e agora a gente vai montar aqui dentro, porque nós não temos espaço suficiente depois para entrar com esse móvel, com essa bancada já pronta. Agora então fixar essa parte da frente, né, Leandro? Isso, exatamente. O frontão, né? No rodapé, né? Isso. E aqui a gente vai fixar. Então a primeira aqui eu vou pôr no esquadro para a gente ter uma certeza que vai ficar bonitinho, tudo alinhadinho, certo? Legal. Então eu vou pôr os quadros já aqui nas mãos e vou acertar para parafusar. Exatamente. Depois a gente vai arrumar essa parte aqui e depois a gente faz o meio aqui no final. Vamos lá, então vamos montar. Tchau. 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 Agora a gente vai começar a cortar a prateleira inferior da nossa bancada. A gente fez um gabarito aqui de como é a montagem, né, só para a gente marcar o ponto zero que vai ficar nesse canto aqui, ó, da prateleira e a partir desse canto que eu vou fazer todas as outras medidas. Então é importante que você marque um canto certinho e os outros seja você sempre medindo com a trena ali no local mesmo e transferindo as medidas para cá, tá? Então eu marquei aqui o ponto zero e fui lá e medi entre um caibre e o outro dá 43,5. Aí eu marquei então corretamente 43,5 aqui, ó. Então 43,5 é o meu outro caibre. Para fazer isso, usei também o gabarito, risquei 43,5. Posicionei meu gabarito, você percebe que aqui ele fica um pouquinho fora, ó, mas porque essa tábua é um pouquinho menor mesmo, então é normal. Por isso que você vai ter que fazer acompanhando o seu projeto aí, tá? e traça esses dois cantos primeiro. Vamos fazer isso agora e vamos cortar. E aí Prontinho pessoal, final de semana. E aí 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 Ó, finalizamos aqui então a nossa bancada, a primeira parte, né, depois agora tem as prateleiras, mas ficou bem legal, ficou bem firme, viu? Ficou bastante firme mesmo, eu fiquei impressionado. Aqui a gente vai ter bastante espaço para guardar as coisas agora. Exato E todas as nossas ferramentas vão ter um lugar especial agora, né, Luciano? É, rapaz, não vejo a hora de organizar, viu? Pois é Mas ó, faltou só um detalhe, a gente vai agora fixar esse tampo aqui, né, Leandro? Isso, para parar esse barulho quando ele está mexendo. E esse esquadro combinado vai ser muito útil, porque ele serve também como graminho. Sim. Eu vou ter que sempre fazer a marcação do furo a 3 centímetros aqui para dentro. Então eu já marquei a 3 centímetros aqui, e eu vou vir só traçando onde eu vou colocar os parafusos. Bacana, então vamos ver pessoal no detalhe como é que funciona esse refúgio. Então como é que funciona o graminho? Eu marquei o meu esquadro já com 3 centímetros, porque é exatamente o meio do travessão que está aqui embaixo, certo? Depois de marcado eu risco assim, traços puxando o esquadro junto. Então eu vou pôr 5 parafusos aqui, vou colocar um outro aqui no meio, e mais um aqui no canto. Música Quando você tiver um nível curto, como é esse, que é o caso que nós temos, é sempre bom ter uma régua aqui, ou a própria trateleira que você vai instalar, também serve para tirar o nível. Então eu já coloquei esse braço numa altura correta, e esse braço na altura correspondente. Antes de mais nada, verifique se eles estão no mesmo encaixe, aqui na mesma altura. E a gente pôr uma régua de alumínio ali, ou a própria trateleira, como eu já falei, e a gente vai colocar no nível agora. Então eu seguro lá em cima primeiro, e eu alinho com a distância de 53 centímetros, que eu fiz aqui, é a marcação para dar a divisão correta. Então agora, é só colocar no nível. Música Prontinho, está já no nível na horizontal, então eu vou marcar o primeiro furo, para depois a gente tirar o nível do trilho, da vertical. Música Prontinho, está já no nível na horizontal. Prontinho, está já no nível na horizontal. Música Nessa bancada, nós vamos deixar uma estação para carregar a bateria, bem no cantinho dela. A gente vai fazer então um furo aqui, ó, para poder passar a tomada. Então eu vou usar essa broca de uma polegada e meia, Speed Border Even, e vou fazer um furo bem aqui. Só que antes, nós temos que ter atenção ao seguinte, embaixo aqui tem um caído, né, que é o pé da mesa. Então eu já tirei a medida com o esquadro, combinado, tá? E eu sei que ele está terminando bem aqui, ó. Vou pegar então essa broca chata. Aqui está em um lugar bem seguro para eu fazer o furo, ó. Aqui não vai pegar nem o caído e nem o apoio da mesa aqui atrás. Uma coisa que eu gosto bastante dessas brocas chatas da Irving, é que elas têm um formato de formão aqui na ponta. Então ela vai cortar a madeira e vai jogar o cavaco com mais eficiência. Então ela chega a ser até duas vezes mais rápida que as brocas chatas normais. Então vamos lá, partir para a furação. Terminamos então o projeto. Olha, Leandro, ficou bem legal e bem organizado, né? Bem organização é tudo, né, Luciano? Está tudo uma mão, está tudo facinho de pegar e facinho de guardar depois. Exato. É, ficou uma bacada rápida, né, para fazer serviços aí de concertos, de, né, uma furação, uma coisa rápida. E a prateleira aqui ajuda, né, para você ter acesso fácil aqui aos acessórios e as ferramentas. Pois é, e a gente usou todas as ferramentas manuais da Irving, é claro, ferramentas de boa qualidade. Exato. Pega aí, Leandro, ó, uma coisa que eu gostei bastante foi o serrote. Nós cortamos todas as madeiras com esse serrote aqui, ó, então usamos ferramenta elétrica na área. Então esse serrote aqui deu conta, viu, Leandro? O bom de usar ferramentas manuais é que, assim, você não faz muito pó. Você é tanto quanto as ferramentas elétricas, né? Exatamente. Você acaba deixando o pó, ele até, o serrote, ele tira um pó mais pesado, então ele cai, fica ali no chão. Além de tudo, fica fácil de limpar. Exatamente. E eu gostei pra caramba desse esquadro aqui, ó, realmente, um esquadro desse é muito útil para você ter, deixar sempre ao seu lado ali, no seu porta-ferramentas, no seu bolso, ou em cima da bancada, sempre ao alcance. Porque esse aqui, esse esquadro é excelente, muito útil. Bacana, e é legal assim, você pode usar ele, claro, como esquadro mesmo. Mas, olha, a gente utilizou ele como graminho, né, a gente realmente fixou ali uma medida para fazer riscos paralelos, então esse esquadrinho aqui é muito prático. Foi muito útil. Legal. Pessoal, é isso aí, então esse projetinho aqui, ó, vocês viram que a gente fez aqui num sábado, né, não demora muito, super simples de fazer, e claro, né, Leandro, com ferramentas boas, né? Pois é. Então, se você gostou desse episódio, dá um joinha pra gente aqui e ativa o sininho para ser lembrado de novos vídeos do canal. É isso aí, pessoal. Nos vemos. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Tchau.